E das curiosidades que acontecem na vida da gente, quando houve a separação da dupla Wilson e Soraya, eu muito ativo, saí correndo, encontrei uma parceira, Ana Paula, que eu sempre falo para todo mundo, que é a minha terceira irmã, que eu tenho um carinho imenso por ela, pela pessoa que ela é, e pela família dela também, todo mundo. E aí, preparamos o repertório, já saímos, fizemos um show, e aí eu marquei um show aqui em Buguaçu, lançamento da dupla no Centro Cultural, ali na Praça Ivã Braga de Oliveira. E nós tínhamos uns banners grandes, assim, de Wilson e Soraya, meu e da minha irmã, né, que ficavam na frente do palco, que a gente tinha feito para aquele show de lançamento no ano 2000, e colocamos os dois banners lá na frente do palco, e eu preparei com um garoto o seguinte, né, com toda a tecnologia que a gente tinha para fazer o show, olha, o banner da Soraya, ele vai estar, você vai, eu vou cantando, nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, e você vai baixando o banner da Soraya, bem devagarzinho, quando ele estiver lá embaixo, você desce o banner da Ana Paula, que é o Soraya de Paula, que vai dar tempo, o banner é igual, é do mesmo tamanho e tal, só vai substituir, e aí tá tudo certo, beleza, 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 entramos com as lanternas na mão, negócio bonito, bacana, não sei o que, porque comecei a cantar, nada do que foi, será, o banner, desceu, o rapaz fumava, ele resolveu acender um cigarro, e a linha que segurava o banner, era uma linha de pescar grossa, ele acendeu o cigarro, foi dar uma tragada, encostou na linha, o banner, puf, o povo caiu de pau em mim, como fazer isso com a sua irmã, mas antes já se viu, derrubou o banner, você viu que seu irmão te derrubou, jogou seu banner, não sei o que, bom, eu logo depois que aconteceu esse incidente, né, eu expliquei pras pessoas e tal, né, o que aconteceu, mas eu não sabia, mas eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, eu não sabia o que tinha acontecido, só vim saber depois, que me contaram, olha, ele foi fumar, queimou e cortou o fio, né, com toda a tecnologia que nós tínhamos, e depois eu tenho uma outra bem bacana, na cidade de Frederico Westphalen, nós fomos fazer um show e de repente tinha em cima de um palco, aqui de lado, uma pessoa bem vestida, e nós pensávamos que ele era da produção do evento, e o evento pensava que ele era da nossa produção, e ninguém sabia quem era o cara, de repente, lá pela metade do show, esse cara sai correndo do lugar de onde ele está e vem na direção da Soraia, e eu olhei, eu vi, quando eu vi, eu falei, sai, Soraia, e vem, empurrei ele pra baixo, ele caiu lá embaixo, coisa de 3 metros, lá de altura, caiu lá, o pessoal pegou, deu lá uns empurrão nele, ele foi embora, né, passou, levaram ele embora e tal, né, passado anos, estou aqui em São Paulo, no escritório do Alexandre Gibson, num restaurante, embaixo do escritório, almoçando, chega o garçom, olha pra mim e fala assim, tu já cantou em Westphalen, né? Falei, já, já, cantamos lá, sim. Inclusive, tem uma curiosidade lá, que teve um cabra que veio pegar a minha irmã, empurrei ele lá de cima do palco, ele falou, pois então não, era eu? Descapou de apanhado. Eu tomei um susto, né, ele falou, rapaz, eu estava bêbado demais, mas apanhei tanto que ele disse. Essas são as curiosidades. Mas de forma geral, as pessoas sempre trataram a gente, os fãs, com muito respeito, acho que porque a imagem que a gente passa de família, né, de irmãos, né, Wilson, a gente recebia todo mundo na frente do ônibus, não tinha nada que segurasse, nada. Dentro do ônibus, fãs. Quando a gente recebia, qualquer situação que tivesse, não tem camarim? Vamos pro ônibus receber o povo. E sempre foi com muito carinho, com muito respeito, de forma geral. Só esse aí que bebeu demais. E aí